Olha pessoal, aquele homem de 31 anos que estava desaparecido em uma região de mata aqui próximo da Ferroeste, o homem de 31 anos que desapareceu ontem durante um acampamento com amigos, ele foi localizado hoje pelo corpo de bombeiros. A chuva e a escuridão ontem dificultaram a entrada na mata pelas equipes de socorro, mas desde a manhã de hoje, a procura pelo rapaz foi retomada. Alexandre Sebastião, Raus da Silva Filho, foi localizado em um restaurante perto da Ferroeste, em boas condições de saúde. Isso segundo o corpo de bombeiros, o homem foi levado para uma unidade de pronto atendimento com ferimentos leves. Vamos então saber como ficam as condições do tempo para terça-feira, amanhã as condições de instabilidade diminuem significativamente no Paraná. A frente fria se afasta da região sul, no entanto, um ar mais seco e menos aquecido avança nesta terça-feira. Uma parte do setor leste paranaense, como a gente vê no mapa, ainda se espera uma maior variação de nuvens com uma leve chuva por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano até o continente. O sol deve aparecer aqui no oeste, sudoeste, boa parte do centro-sul do estado. Amanhã, portanto, uma trégua na chuva, mas na próxima quarta-feira ela deve retornar para ir aqui para a nossa região e, claro, a gente vai te informando por aqui. Vamos conferir então as temperaturas, começando pela cidade de Cascavel. A mínima manhã é de 13 e a máxima de 27 graus. Em Medianeira, a mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Ampere, mínima de 12 e a máxima por lá não passa dos 27 graus. Já em Capanema, mínima de 13 e máxima de 29 graus. Nova Laranjeiras, mínima de 12 e máxima de 27. E em Turvo, que tem uma maior presença de nuvens. A mínima é de 12 e a máxima não passa dos 20 graus. E sobre a situação hídrica, as chuvas dos últimos dias deram um alívio para algumas cidades, inclusive para Cascavel. Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente, o nível do Lago Municipal de Cascavel voltou ao normal com armazenagem de 4 bilhões de litros de água. Segundo o Senepar, foram quase 168 milímetros de sexta-feira até ontem. A situação traz um alívio em relação ao abastecimento. E a boa notícia é que a Senepar deixou de captar a água do Lago Municipal desde sexta-feira. Por hora, a possibilidade de rodízio em Cascavel está descartada. Fechamos o registro já na sexta-feira pela manhã, quando começou a chover. Então, o lago já teve uma recuperação bem significativa, assim como os demais mananciais. Então, essa chuva, quase 200 milímetros, trará um conforto, uma segurança maior por um período. Ainda não é o suficiente para recompor os mananciais, mas existe aí a possibilidade, a previsão de novas chuvas e nós estamos confiantes aí que teremos melhorias na sequência. É importante que a gente tenha essa informação de que a chuva pode melhorar as condições momentaneamente, até por um período um pouco mais longo, mas o déficit é grande ainda e é preciso chover bem mais para que a gente tenha a normalidade. E no momento, está descartada a possibilidade, porém, a gente tem que continuar avaliando, dependendo de como vai se confirmando as previsões de chuva. E em Medianeira também, por conta das chuvas, o rodízio está suspenso até quarta-feira, quando será feita uma nova avaliação das condições do Rio Alegria e dos poços que abastecem a cidade. Já na região metropolitana de Curitiba, em Pranchita, Santo Antônio do Sudoeste, Céu Azul, Jardim Alegre e Santo Antônio da Platina, o rodízio está mantido. Ou seja, a gente precisa continuar economizando água. E o Instituto Água e Terra está fazendo um alerta à população. Estamos em época reprodutiva de gambás, o que torna esses animais mais vulneráveis. Os gambás são importantes para o ecossistema. E, infelizmente, há um grande número de ocorrências de gambás mortos nesta época do ano. Somente no litoral do estado, cerca de 95 animais, sendo 90 deles filhotes, foram resgatados pelos técnicos do órgão ambiental durante o mês de setembro. Esses filhotes perderam as mães e foram encontrados sozinhos. O IAT alerta que os gambás auxiliam na dispersão de sementes ao se alimentarem de frutos, o que contribui, então, para novas árvores crescerem. A gente vai encerrando por aqui. Agora são 7 horas e 19 minutos. Amanhã a gente tem um novo encontro Eu e Você. Edson Moraes pegou essa semana de férias. Então, 18h45, a gente se encontra. Muito obrigada pela sua companhia. Boa semana. Se cuidem. Imagens, então, do Porto Sol, é isso? A gente vai encerrando com belas imagens por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.